Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber todos os vídeos. Patrícia Poeta desiste e toma atitude desesperada, após chuvas de críticas no encontro. Após mais uma vez receber uma enxurrada de críticas, Patrícia Poeta decide não ouvir mais. A vida de Patrícia Poeta não está nada fácil no comando do encontro. Desde que assumiu o matinal, ela tem recebido diversas críticas sobre qualquer assunto referente ao programa. Já comentaram sobre a relação dela com Manuel Soares, já fizeram um estudo sobre a linguagem corporal dela ao apresentar, e disseram que ela mostrava insatisfação. Uma moça já dormiu na plateia do seu programa. Enfim, muitas coisas estão dando errado para Patrícia Poeta. Recebendo muitas críticas nas suas redes sociais, a jornalista decidiu dar um basta e mudar a forma como ela recebe as críticas. Como forma de mudar, Patrícia desativou os comentários das fotos do Instagram, mais especificamente ela deixou limitado o uso, ou seja, apenas as contas que ela segue estão liberadas para comentar as suas fotos. Recentemente, ela respondeu as críticas colocando os números da audiência do seu programa, rebatendo aqueles que dizem que ela não está em um bom momento. Combatendo as fake news com números minuciosos da audiência que acabei de receber, referentes à semana passada. Sim, os dessa semana têm sido melhores ainda. Chega de boatos maldosos e mentiras. Coisa feia e de gente má, que só deseja o mal para o outro. Que vergonha! Aproveitando o tempo e o espaço na sua timeline para agradecer também pelo carinho e pela audiência. Gratidão por me permitir entrar na sua casa, fazendo o que amo, e com uma equipe incrível que trabalha, incansavelmente, todos os dias. Uma noite abençoada para todos nós. Seguimos combatendo o ódio com paz e amor, declarou Patrícia Poeta. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo.